Aplausos 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 Em Tua presença, Senhor Salve, Espírito, Espírito Santo Venho, montarejo, vestido É a mente, eu vou passar Seria, cantando, uma bola de força Salve, Espírito, Espírito Santo Venho, montarejo, vestido É a mente, eu vou passar Seria, cantando, uma bola de força Seria, cantando, uma bola de força Salve, Espírito Santo Amor 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 Amor